Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje será uma conversa sobre onde você pode estar errando que suas flores, suas rosas do deserto estão sempre assim, sem flores. Essa aqui já tem flores, tá? Ó, virando para cá já está começando. Mas o que você pode estar errando? O que está acontecendo que você vê as pessoas com muitas flores e você nunca vê flores na sua rosa do deserto? Eu vou conversar um pouco com você, vou te dar algumas dicas e com essas dicas, se você for atencioso, atenciosa, prestar bastante atenção e colocar em prática, você vai mudar a história das suas rosas do deserto. Se você não me conhece, ainda é muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, especialista em agronomia. Três vezes por semana eu venho aqui dar dicas como essas, dicas técnicas, profissionais, para você ter rosas do deserto bonitas, floridas e cada vez mais maravilhosas, tá bom? Então, ó, se você é novo, se você é novo, o botão inscrever tá daquele lado ali, já vai lá, se inscreva, ativa o sininho das notificações e venha participar desse canal que tá crescendo muito sobre rosas do deserto, trazendo conhecimento técnico, científico, conhecimento que ajuda você a ter rosas assim sempre bonitas e maravilhosas. Bom, antes da gente começar, deixa eu só dar uma dica pra você. Talvez, né, eu sei que as pessoas se enganam muito pelo visual, né, pelo que vê. Porque, às vezes você vê uma rosa aí cheia de flores, um viveiro que vende, por exemplo, eu tive final de semana, lá no meu amigo Rogério, lá em Juína, né, é um viveiro, gente, vende flores. E um viveiro precisa de quê pra vender a rosa do deserto? Rosa do deserto, florida, tá? Então, às vezes você entra no canal de uma pessoa que vende rosa do deserto e que quer te dar dica de cultivo. Não funciona, não é assim que funciona. Ah, você tá dizendo que a pessoa não entende? Não, tô dizendo que a pessoa vende. Tô dizendo que a pessoa cuida, cultiva, né, e nós temos canais de gente boa que cultiva, nós temos canais de gente profissional que cultiva, que ensina da forma correta. Mas nós temos canal de muita gente que compra pra revender, que traz dos grandes viveiros pra passar pra frente e querem sentar na janela do ônibus e fazer assim, né, balançar a mão pra todo mundo, dizendo, não, eu entendo, olha aqui, a minha tá bonita. Então, uma coisa que você precisa tomar muito cuidado é quando a pessoa chega e fala, olha só, a minha LM14, como que tá? Mas não é um LM14 da pessoa, é um LM que chegou do viveiro e que já tem dono, inclusive, tá? Então, o que eu sempre tenho falado aqui é exatamente isso, a gente não tem viveiro, a gente não vende rosa, a gente cuida, a gente recupera a rosa do deserto dos nossos amigos. Nós não temos clientes, nós temos amigos, né? Essa rosa aqui, por exemplo, gente, vou puxar aqui que tá pesado. É um vaso pesado, é um vaso de cimento que foi fabricado aqui na minha cidade. Parece pequeno, mas, ó, olha só, do meu palmo, ó, de lá até aqui dá um palmo, dois, quase três palmos aqui, né? Então, tem um, se eu colocar minha frente aqui, ó, você vai ver que ele toma a minha frente todinha, tá vendo? É um vaso grande que tá pesado, né? Eu vou puxar aqui pra você ver a quantidade de flores que tem aí nessa floração, ó. É uma planta que você tá vendo que ela foi podada, os galhos cortados todos aqui. Eu fiz esse enxerto aqui em cima e recuperei essa planta, ó. E olha a quantidade de flores que tem nessa planta. Tá pesado, viu, gente? É cimento puro isso aqui. Então, olha só, isso é diferente de uma planta que chegou de Olambra e que eu vou comercializar, tá? Então, eu não comercializo, eu recupero plantas. Essa planta, quando chegou aqui, a dona dela, que é a seguidora do nosso canal, Marli, tava tudo mole, não firmava, não tinha jeito, né? A gente trocou substrato, colocou... E, na verdade, ela tá com bastante serrapilheira, essa aqui tem, mas tá com aquele substrato nosso. Nós fizemos a poda, ó, já tem flores caindo. Aqui um dia vai ter vagem, vai ter muita vagem, porque as abelhinhas estão frequentando muito ela. E ela tá assim. Bem, essa aqui, gente, ó, com essa floração que eu já mostrei lá no vídeo do sorteio, a ANR14. Ela também é uma que a gente levantou, olha lá, ó, mudou ela, não foi podada as raízes, ainda fazia limpeza, tá num vaso novo, tá sendo recuperada. E essa plantinha aqui, gente, ó, é uma plantinha simplesinha, ó, também lá. Tá vendo que eu uso vaso muito lá embaixo, ó, lá embaixo, então 7 centímetros de profundidade. Por quê? Porque eu encho isso aqui de água, tá? Agora elas estão secas porque eu não posso pôr aqui em cima junto com o computador e elas com bastante água. E essa aqui é uma planta maravilhosa que tá vindo aí, você, quando ela estiver aberta, você vê os detalhes dessa planta. Ela é bem vermelhinha, aqui assim é branco, aí ela abre outra camada vermelha, fica coisa escamada, fica mais linda, tá? E é resultado de polinização. E aí você fala, Cido, cara, mas peraí, essa aqui eu vi ela chegando, tava sem flores, essa ali eu vi ela chegando no vídeo lá atrás, lá, tava sem flores, tava moxa. E agora eu tô vendo elas recuperadas. Essa aqui, gente, ó, gastou em torno de 90 dias pra ficar assim. Essa aqui foi mais rápido. Essa aqui é uma plantinha nova, que inclusive a gente já mudou, tá? Colocou nesse vaso maior, já deram um nó aqui, né? A Norma gosta de dar esses nó aqui, tá vendo aí? Tem uns nós ali, ó. E ela tá aqui começando a florir, começando a se recuperar, começando a ir pra frente. Aí você fala, Cido, mas por que que acontece que eu faço com as minhas que elas não vão pra frente? Então eu vou te dar umas quatro ou cinco dicas aqui hoje nesse vídeo, que você vai pegar uma rosinha simples, precisa ter um negócio chamado paciência. Que não compra no Shopping, não compra no Mercado Livre, não compra na floricultura da sua cidade. Paciência não vem em caixinha, não é em pó, não é em líquido. É você que precisa desenvolver com a sua vida, viu? Se você não tiver paciência, nada funciona pra você. E esse é um dos grandes erros que as pessoas cometem, né? Entra lá no canal da tia, entra no canal do tio, entra no canal do professor, do outro professor. E aqui tem uma dica boa, aqui tem uma dica boa, aqui tem uma dica boa. E você coloca o negócio aqui, amanhã não tem flor. Você já fala, esse cara não funciona, vou atrás do fulano. E aí você vai atrás, coloca também não funciona, você coloca de outro, coloca de outro. Daqui a pouco bagunçou o seu substrato. Aí a planta está tentando entender o que tem no seu substrato pra ela começar a desenvolver. E não desenvolve, passou o ano inteiro. E você fala, não sei, mas antes ela florescia, agora não floresce mais. Primeira dica que eu vou passar pra você é coisa repetida aqui. Eu já falei muitas vezes isso, mas agora vai ser dica pra pegar qualquer planta e fazer, viu gente? Então você vai pegar a sua planta, vai colocar no lugar alto, lá assim. Bom, ergue ela, bota um tijolo aqui debaixo, qualquer coisa que não preencha isso aqui. Coloca dois litros d'água cedo, dois litros d'água de tarde durante quinze dias. Se tá frio na minha região, não se importa com frio não, gente. Essas conversas de frio, de calor aí, é uma matemática que não fecha. Então eu não vou ficar explicando por quê. Mas não se importa, tá frio, tá calor. Se o substrato for bom, drenante, o que você vai fazer no primeiro dia? Vai colocar dois litros d'água e fica olhando. Cedo, eu coloquei dois litros d'água, derramou por cima e a água não foi embora. Então você precisa urgentemente trocar o seu substrato porque ele não é bom. Ah, beleza. Eu coloquei a água, foi embora, derramou tudo. O que eu vou fazer? De noite você vai colocar de novo. De manhã e de tarde, durante quinze dias, dois litros d'água. Se o substrato segura a água, encheu o vaso, só de encher o vaso, sem derramar, você já pode trocar o substrato porque esse substrato não é bom pra rosa do deserto. De passar a perna. Esse aí é o que tá atrasando sua rosa de florescer, tá? Beleza. Quinze dias. Paciência. Quinze dias precisa paciência, gente. Ó, quem tá acompanhando a gente na chácara lá, eu tô plantando muita coisa lá, né? O último vídeo, o vídeo que entrou hoje, no mesmo horário que esse, é o vídeo das mandiocas, né? Que eu ensinando a plantar menos mandioca numa área menor e tem uma produção grande. Mas precisa ter paciência. Então, ó, fez isso durante quinze dias, sua planta tá pronta pra iniciar uma adubação. Aí, aqui no canal, tem o vídeo de adubação de manutenção. Mas eu vou repetir isso hoje pra te ajudar. Você vai pegar esse produto aqui da DIMM, eu vou deixar o link embaixo. Ah, pode ser outro. Não, pode ser esse aqui. Esquece outro. É esse, tô falando desse, tá? Você vai pegar o produto da DIMM, esse aqui é o fertilizante 10-10-10. Você vai pegar 10 ml, pega a seringa de injeção, puxa 10 ml, coloca num litro d'água e coloca 50 ml num vaso. Se o vaso for muito grande, coloca 100 ml dessa mistura. 10 ml desse produto em um litro d'água, pega, mistura bem, pega 50 ml pra um vaso pequeno assim, 100 ml pra um vaso maior dessa mistura e coloca uma vez a cada, agora tá verão. Então, você vai colocar uma vez a cada 30 dias durante três vezes. Você vai colocar hoje, daqui 30 dias e daqui 60 dias. Vai ter que ter paciência pra esperar isso? Claro que vai, porque se você não tiver paciência, você vai desistir, não vai ver flor, vai desistir e a sua planta vai começar tudo do zero de novo, vai ficar recomeçando a planta. Então, dia 1, dia 30, dia 60. Nesse dia 60, você já vai começar a ter isso aqui, ó, alguns botões aparecendo, mas não é uma floração ainda igual essas aqui que você tá vendo. Por quê? Porque essa primeira floração aqui é a floração normal de uma planta, não é a floração exponencial que você busca. Depois disso, você vai deixar ele descansar 60 dias. Então, ela foi, desculpa, 30 dias. Então, você foi, ó, dia 1, dia 30, dia 60. Quando for no dia 90, você vai colocar esse produto aqui, ó, que é o rosa do deserto, fertilizante mineral misto rosa do deserto da Dime, que eu não vou explicar aqui, que eu fiz um vídeo aqui explicando. Fiz uma aula, né, uma videoaula de 40 minutos explicando o uso dele. Então, você vai pegar ele. Como que você vai aplicar? Mesma coisa. Você vai pegar 10 ml dele em 1 litro de água, vai misturar bem e vai colocar 100 ml a cada 30 dias, também 3 vezes, tá? Você vai colocar 3 vezes. Vai colocar no dia 90, no dia 120 e no dia 150. Já foi meio ano. É aí que as pessoas erram. As pessoas não têm essa paciência de esperar esse tempo. Meio ano. Por quê, Cido? Porque quando terminar essa primeira adubação aqui, ó, que foi a adubação de manutenção, sua planta já vai ter os botões. Já vai estar bonitinha assim. Quando você terminar ela e começar a usar esse, ela vai despertar para uma floração assim, ó, ou assim. Vai pipocar de flores. O que falarem para você que coloca um comprimido, ou uma colher, ou um gole desse produto e vai pipocar... É mentira. Você pode fazer, mas é mentira. É migué. É conversa. É gente querendo ganhar visualização. Agora, faça essa adubação. Vai demorar 150 dias com mais 15, 165 dias. Porque você limpou seu substrato, você preparou sua planta e fez uma adubação completa. Manutenção e floração. Essa é a manutenção, essa é a floração. Isso aqui custa... Eu acho que os dois juntos você consegue comprar esse kitzinho por uns 20, 23 reais no Shopping. Vou deixar o link de baixo depois. Eu não vendo, mas vou deixar o link lá para te ajudar. Tá bom? E aí você vai ter uma planta que vai começar a florescer sempre. Agora, acabou esse produto aqui, ó. Acabou os 30 dias. Fez três aplicações. Então, nos 150 dias você fez a última aplicação, você espera 30 dias e recomeça aqui do zero de novo. Quando terminar isso, você continua isso. Quando terminar isso, descansa 30 dias. Sempre que terminar um produto, descansa 30 dias e começa o outro. Nunca faz as duas adubações juntos. E aí você vai fazendo. Sua planta nunca mais vai ficar sem folhas, sem flores. Não vai cair folhas. E aquele negócio que o povo fala, é, eu saio da flor uma vez por ano. É, migué. Você vai ver ela sempre assim, cheia de flores. Essa aqui hoje eu vou levar para a dona dela de volta e ela vai ficar toda feliz da vida. Então, é isso, gente, que você precisa fazer. Uma adubação completa. Uma alimentação completa. Se você for no médico, no nutricionista, for fazer um check-up de saúde, tiver com colesterol alto, é a planta com nitrogênio alto, né? A planta com potássio alto. Aí o médico fala, não, você precisa consumir isso e isso, para baixar seu colesterol, para melhorar isso, para melhorar aquilo, para você equilibrar as coisas. É isso que o médico está falando. A planta é a mesma coisa. Então, isso aqui você equilibra, isso aqui ela floresce, aí ela vai começar a desgastar se você usar isso aqui muito tempo. Por quê? Porque ela só vai ter energia para a floração. Ela vai parar de se preocupar com a saúde. Aí você começa a colocar isso aqui, volta a cuidar da saúde, depois você volta isso aqui para a flor e assim por diante. Mas, fundamental, duas coisas que se você não fizer, você nunca vai ter flores. Primeiro é o controle de pragas e doenças, tá? Então, não adianta você fazer uma boa adubação se você não borrifar um produto aqui semanalmente ou quinzenalmente para você ter uma planta bonitinha, com a folhagem bonita, você olhar e não ver a ácaro, ver que ela está bonitinha. E aí você pode usar o potente, tá? Tem vídeo aqui no canal que eu ensino a usar o potente. Mas é só diluir uma embalagem daquela em 10 litros de água e borrifar nas suas plantas. Uma vez a cada 15 dias a planta vai ficar limpinha, bonitinha, saudável. Segunda coisa que você precisa fazer, se não fizer também não dar resultado, é regar todo dia. Ah, Cid, mas o fulano, esquece fulano. Não vim aqui para discutir vídeo de fulano, para fazer um react, nada disso. Eu vim aqui para te ensinar como que eu cuido, como que eu recupero, como que eu trato plantas que chegam aqui acabadas e saem daqui assim como essas que você está vendo, cheias de flores, né? Eu vim aqui te ensinar isso. Então, o fulano falou, a fulana falou, isso é problema dele, ele fala o que ele quiser. O que eu quero te ensinar é o que te dá resultado, como dá resultado para mim, vai dar resultado para você. Rega todo dia, tá? Rega todo dia. Mas lembrando da regra, ó, encheu, colocou água aqui, água chegou até aqui em cima e ficou aqui descansando, demorando para pingar embaixo, já esquece, tira esse substrato e troca, porque senão você não vai ter bom resultado. Aqui no canal tem o vídeo do substrato dos quatro elementos, que é o que vai te ajudar. Se minha região é fria, meus alunos do Paraná, de Santa Catarina, meus alunos de... Como é o nome da cidade do Japão? Nunca lembro. Fukuyama, acho que é um negócio assim. Meus alunos de lá, que tem neve, fazem o mesmo cuidado que a gente faz aqui. Água para limpar, água para manter a planta hidratada, água para ajudar a planta a retirar os nutrientes do solo e tem plantas como as nossas aqui, sempre cheias de flores. Então é isso que eu quero ensinar. Bote água na sua planta. Encheu o vaso, não está escoando, troca o substrato, porque você vai acabar perdendo sua rosa por podridão de caldex. Combinado? Gente, vou falar para você hoje de se inscrever no canal. Às vezes eu passo o vídeo inteiro e não peço, às vezes eu peço. O canal chegou a 172 mil seguidores já. Fizemos dois anos de canal. Nosso objetivo agora, daqui para o final do ano, é chegar a 250 mil seguidores. Então 250 mil seguidores, daqui para o final do ano, é possível. A gente acredita que dá, daqui até dezembro, para fechar o nosso dezembro com 250 mil seguidores. E você que está assistindo o vídeo e não se inscreveu, o botão é desse lado aqui, do lado de lá. Vende aquele. Se inscreve, ative o sininho das notificações, coloque em prática o que eu estou ensinando aqui, além de se inscrever, que você vai ver suas rosas mudando. Tá bom? Ah, o seu joinha. O seu joinha faz esse vídeo chegar para outras pessoas, várias outras pessoas. E compartilhar com seus amigos, suas amigas, é uma ajuda que eu só posso te dizer Deus abençoe, Deus te pague e deixar um comentário. Seu comentário pode ser o tema do próximo vídeo. Então vai lá embaixo, faça a sua pergunta que eu vou te ajudar no próximo vídeo. Tá combinado? Ó, Escola das Rosas do Deserto, o pessoal já está perguntando hoje, não estão abertos mais as matrículas, tinha duas vagas, mas duas pessoas já pediram as duas vagas, que foi gente que imprimiu o boleto e não pagou e nós já liberamos as vagas, já fecharam, não tem vaga para a Escola da Rosas do Deserto. Continua nos esperando que em breve a gente pode liberar vagas novamente. Um abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí, E aí, E aí,